fala aí galera no youtube tudo beleza aqui no próximo canal veja só que eu já terminei o segundo tuc tunc amarelo de papelão já fez o guidon tuc tunc é como se fosse uma carruagem e aqui uma roda só uma roda de frente as duas rodas de trás e é feito de uma carruagem então pessoal gostou do vídeo então se inscreve aí do próximo canal e clique aí do sininho clica do teu joinha deixe do do teu like falou pessoal e até a próxima fui